Meus caros alunos, sou o professor Cláudio, você já me conheceu em vários momentos da nossa disciplina de filosofia ética no curso de bacharelado de administração pública. Eu queria, neste momento, comentar com você como eu construí a disciplina, qual foi a minha intenção. A gente recebe um livro base, que já vem pronto, a gente gosta de ler, um livro grande, geralmente um professor mais famoso na área de filosofia e ética. Eu até conheci o autor do livro, o professor da Universidade de Santa Catarina, ele até já faleceu, infelizmente. Mas, enfim, aí a gente prepara um e-book, que é a nossa visão interativa da disciplina, para que você possa entender melhor o livro base, de uma forma como eu dou aula. O e-book é assim, eu crio o meu livro virtual, das minhas lâminas, dos meus arquivos, dos meus apontamentos, e aí a gente dá um recorte, mas seguindo um roteiro de emenda, uma emenda que vem já muito bem elaborada, muito bem pensada pelo planejamento do curso, a gente tem autonomia de montar os conteúdos, e aí a gente quer que a disciplina de filosofia e ética ajude o aluno do bacharelado de administração. Eu não quero que você seja doutor em filosofia, muito menos doutor em ética, seja um expert, tenha uma expertise, e de repente vire aí um professor de filosofia e ética. É para te ajudar nas disciplinas que você vai vir a ter ainda na frente. E aí eu fiz uns recortes prioritários falando da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Tentei pegar o que havia de melhor voltado para melhorar a minha vida, é o mesmo que melhorar a vida coletiva, porque a vida coletiva só vai ser qualificada se a gente qualificar a nossa vida individual também. É um pouco assim, a capacidade de cuidar de si próprio, para você ter a capacidade de cuidar dos outros, já que você vai ser um bacharel em administração pública. Então eu privilegiei alguns textos platônicos, alguns textos aristotélicos, sobretudo trechos da República de Platão, trechos da Política de Aristóteles. Eu gastei um gás ali no mundo moderno, que é um mundo competitivo, e você precisa ter essa competitividade também, interesse também, sabe? Conhecimento, conhecimento como uma ferramenta para o poder também, como dizia Francis Bacon, conhecer é ter poder. Eu só tenho uma dúvida, se as pessoas que têm conhecimento são pessoas melhores ou se são pessoas piores. Nem sempre as pessoas que têm conhecimento são pessoas éticas, viu? Essa é uma questão que a gente vai debater nas nossas rodas de conversa, nos nossos fóruns de discussão e tudo mais. Eu também guardei para o meu e-book algumas ideias da filosofia contemporânea, trabalhando um pouco do existencialismo, um pouco do estruturalismo e um pouco da filosofia pós-estruturalista. Está numa linguagem bem didática e eu estou linkando bastante coisa ali, seja um PDF, seja um vídeo, seja o meu próprio vídeo, que eu gravei também aí, seja um podcast, que eu estou colocando alguns áudios ali também, para você, ao estar lendo o meu e-book, se conecte com alguma coisa prática, concreta, né? Então, eu estou chegando lá. E uma outra parte do meu e-book é alguns apontamentos de ética mesmo. Eu começo lá com Aristóteles, no livro que ele escreveu para o seu discípulo, para o seu filho. Eu vou avançando e chego em Kant e Benjamin Constant, chego no Max Weber e chego, evidentemente, na própria Anna Arendt, que é uma grande referência ali, que pode chegar a esse momento difícil que nós vivemos ali, de instabilidade, vulnerabilidade, que a gente está chamando de pós-verdade. Capricha lá, leia o meu e-book e você vai gostar. Tudo de bom para vocês. Legenda Adriana Zanotto